Música O latrocínio ocorreu por volta das 7 horas da noite de quarta-feira na rua D, no setor Morada do Sol 3. Paulo César Ramos de Matos, de 37 anos, foi mais uma vítima de bandidos na cidade de Araguaína. Música Segundo informações, o autor deste latrocínio estaria escondido neste matagal ao lado da casa da vítima, o Paulo César, que chegou em seu veículo e ao parar, enquanto seu colega abria a porta da residência, foi alvejado por alguns disparos. Ele foi atendido por terceiros, mas morreu no hospital. Música Ele foi socorrido por terceiros e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito a caminho. A polícia militar, em posse de algumas informações, tenta localizar o autor deste crime. As informações preliminares que nós temos é que ele acabou de chegar, a vítima chegou de viagem e foi abordado por um indivíduo ainda não identificado, mas que já colhemos as características e estamos realizando buscas. A perícia foi acionada e a autoridade policial também foi acionada para estar aqui no local e estamos aguardando as viaturas que estão realizando buscas na cidade para verificar. As características do suspeito foi repassado para nós, repassamos para as barreiras e os demais policiais e estamos agora em diligência. O carro da vítima, uma picape-estrada, foi levada pelo autor, que até o fechamento desta matéria não havia sido detido. A delegada Verônica Carvalho compareceu no local do crime. Olha, a vítima, ela saiu daqui, foi socorrida, foi ao médico, ao hospital, vê a óbito no percurso, então realmente fechou o caso em latrocínio mesmo. Então, levaram, subtraíram um veículo e a gente está diligenciando, como aconteceu nesse exato momento, alguns segundos, nós estamos diligenciando para localizarmos o autor. A senhora acha que o fato dele ter vendido recentemente um trator e estar com esse dinheiro pode ter sido a razão deste latrocínio? Olha, todas as hipóteses a gente tem que considerar, porque hoje não é questão de valores ou de bem, o pessoal está matando por muito pouco, então nós temos que considerar todas as hipóteses. Cerca de duas horas após o crime, o carro da vítima foi localizado na estrada da Jacobinha, a três quilômetros de Araguaína. A perícia realizou seus trabalhos e o carro foi encaminhado para a delegacia de plantão. Paulo César era casado, pai de cinco filhos e trabalhava como tratorista.